A CIDADE DE DEUS Realidade é nua e crua, vivemos sem opção O menor que nasce aqui já cresce sem ter condição Vários pecos sem saída, nos botando na berlinda Tem que ter sagacidade pra não se perder na via E aí, onde é você, meu irmão? Fala barbante Já tô saindo, cara, aguenta aí, pô Nossa, pô, você tá de caô com a minha cara, né, mas de café Tô vendo que você tá no jornal ainda, ô comédia Mas aguenta aí, pô, aguenta que seu coração é fraco, hein É a final do Nacional hoje, toma aqui todo mundo esperando aqui, hein Aguenta aí, pô, já tô Will, tá me devendo uma foto pra cá pra dia amanhã, hein Caralho Tá precisando de alguma coisa? Uma câmera Já sei, tá tranquilo Quantas fotos pra mim, hein? Com certeza, tchau comigo Valeu Valeu Will, não esquece a foto, hein Fala, meu parceiro Boca pra ser bebê Pega o fogo colorido aí, caralho Porra, pô, tá maluco, caralho Sai da frente, porra Quer morrer? É preciso manter a força Sabendo que vai chegar Porque esse lado daqui Nunca vai ser igual de lá Não, daqui não dá pra seguir mais, não Pô, chega mais pra frente ali, mano Não vai rolar não, meu, que é muito perigoso Por isso, brota a lembrança com o papo de visão O que é, não se apaga em nenhuma condição Para o carro, pô, porra Ô, coroa, pega esse galo aí pra nós Galo? Tantos anos depois, eu ainda devo ter cara de otário O que que houve, vovô? Travou as costas, pô? Mas ainda não tá na hora de contar a história do galo com o cara de fazão Eu tava em dívida com esse cara aí Meu amigo Meu compadre Barbantinho E aí, ô turista? Tá surdo, porra Pega a porra do galo, caralho Bora, pô, pê Sabe logo aí, meu irmão Vai, pô, pê Pega a porra do galo Bora, pê Eu tava sempre dizendo que ia voltar Pra conhecer o centro comunitário que ele montou Mas sempre dando calor E aí, dona Maria O que é isso? Ó, aqui, ó Tu vê que as casas daqui não é mais o primeiro andar É tudo segundo, terceiro, quarto andar Tudo pra cima, né? É, aqui o céu alimente O som aqui é o céu alimente Islã Nacional Islã Nacional Tudo nele Mais uma criança negra Enquanto a molecada mandava a letra Eu fazia o que eu mais gosto Até que eu dei de cara com um passado que eu não queria rever Guarda aquele figura ali Bonito que não é o final do irmão dele, né não? E era mesmo a cara do Zé Pequeno Ô, Paulinho Chega aí, pô Esse aqui é o Buscapé Famoso Buscapé Famoso Buscapé Muito foda o seu trampo, hein? Valeu Pô, mano, aquele bicho de novo, parceiro Nem te conta Ô, não conta mesmo, tá? Vamos esquecer isso aí, deixa isso pra lá Vamos cuidar do nosso aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Não se mete nisso, não, hein? Ô, Paulinho, tem muita coisa pra fazer aqui, hein, Paulinho Vamos lá, ó, tá chegando gente lá, ó Vem cá, vem cá, chega aí Tudo que eu não queria era me meter em B.O. Mas eu vi que aí tinha coisa errada Deixa Chegamos É aqui mesmo? É Fala com sorte Sorte? Peraí, ó É, pô Vem ninguém, mano Bora entrar, mano Bora, cara É doido igual ao irmão Mas pra minha surpresa É gente boa pra caralho O Barbante ficou bolado porque a gente deixou ele no slam Mas depois que o Paulinho me explicou o esquema dos caras Não teve como não entrar nessa roubada Caralho, mano Caralho Caralho, mano Caralho, mano Caralho Caralho, mano Caralho Caralho, rapaz Caralho 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 espalho Caralho 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 E sua bicha exótica aqui, parceiro Isso é tráfico de animais Pera isso. Para, busque-papé. Por que você acha que vale uma dessas aí, irmão? Porra nenhuma, tá maluco? Vá, rapaz, tá de brincadeira. É, mas tá dormindo, né? Você não é bandido não, xará. Acabou. Porra, meu irmão. O negócio tá um bicho, pai. Caramba, tá bem, meu irmão. Tá um bicho. Aí, falou um negócio? Essa parada nova aí vai deixar a tropa forte, hein? Vou contar as notas. Porra, tá crescendo? Estão pensando que o dinheiro vem boiando na água? É, aqui a gente se lascou. Caralho, vai, vai. Que porra é essa aí? Caralho, tá maluco? Vai, 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 vai. Caralho, amigura, puta. Porra, meia da puta! Porra, essa porra! Porra, 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 porra! Vai, 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 vai! Pega esse filé da puta, porra! Vai, 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 vai! Vai, porra! Bora, pessoal! Fora a câmera! Atenção de vocês! Queria dar um parabéns para o nosso campeão aqui, ó! Vai, 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 vai! Perdi, 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 perdi! Perdi, caralho, meu braço, meu irmão! Achou que eu não ia te pegar, velho? Caralho, meu braço, porra! Fiz merda. Seu filé da puta! Pra caralho, levanta aí agora! Mas o meu salva-vida barbantinho desenrolou os caras. Porra, mas o que houve, cara? O que houve? Que esse filha da puta, meu senhor, não deu bagulho, porra! Cala, caralho! Traz ele, porra! Calma, calma! Calma, calma! Espera aí, ô, porra! Espera aí, ô, porra! O cara é relíquia, porra! O cara é cria da Cidade de Deus, irmão! Cria da onde? Minha mãe conhece ele, cara! Cala a boca! Tira essa piranha! Sai fora, sai fora! Bota na minha conta isso aí, porra! Eu assumo esse B.O. aí, irmão! Tem noção da maluquice que tá falando, barbante? Nem sei o que esse filha da puta fez lá, mano. Mas não vem atrás de tu agora. Vai ser cobrado, hein, barbante. Bora, tropa. Mas a pior parte dessa história... Pô, óbvio de capé. Como é que numa prontão dessa, porra? Ainda tava pra chegar. Perdeu noção, cara? Calma, calma, gente. Já passou. Bora tirar uma foto da campeã. Vamos lá, gente. Vamos tirar essa foto aí. Vamos tirar foto aqui, ó. Vamos tirar foto aí. Barbante! Agora uma só de campeã, hein? Tá passando mal aí. Barbante! 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 Caralho! Tá passando mal, meu? Chama a ambulância aí, porra! Chama a ambulância aí, meu irmão! Amburante é friquilar, ou parceiro? Bora, 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 bora! Caralho! Eu cresci vendo a morte de perto. E a cidade de Deus acabou ficando na minha memória como um lugar de perda. Olha, isso aqui não arrebenta fácil não, cara. Isso é meu ídolo, cara. Você sabe a admiração que tem pra você, né? Você quer ver o meu barbuntinho? Você fez que eu tava no mercado, cara? Você tá trazendo esperança pra eles, cara. É isso que importa. Tá tudo certo, irmão. Calma aí, barbuntinho, calma aí, calma aí, calma aí. Tá chegando, irmão. Respira, 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 respira. Respira, barbuntinho. Calma, calma. Eu, cara. Eu só não esperava voltar depois de tanto tempo para me despedir desse outro irmão. O irmão que eu larguei para trás. Nenhuma dessas fotos vai mudar a minha vida, mas essa aqui pode ajudar a mudar a vida da Dalfarra e o futuro da Cidade de Deus. E foi isso que meu irmão Barbantinho sempre quis fazer. Parte da equipe que fez o filme foi chamada, parte do evento. Então um pouquinho do projeto original está no curta também. A gente trazemos o Buscapé para dentro da Cidade de Deus de novo. E ter a percepção de que ele precisava de uma câmera fotográfica para fazer o trabalho dele como jornalista. E que hoje ele pode fazer isso com um smartphone é muito encantador. O Buscapé, na verdade, sou eu. Sempre será eu. Só foi 20 anos atrás. 20 anos de Cidade de Deus. Reproduzir algumas cenas clássicas do Cidade, que são cenas que ficam clássicas no cinema, foi muito legal, um privilégio. No processo da maquiagem a gente teve que pensar em várias coisas, porque ele chora, porque ele está no sol, porque tem o brilho em cima do envelhecimento. Porque lá na Cidade de Deus eles usaram muito brilho na maquiagem. Tentando buscar o mesmo enquadramento, a gente usou blocos de concreto usados na Cidade de Deus, que é uma cena que o Buscapé está espiando. A gente posicionou um fusca, que é a mesma cor. Todo o universo, para a gente ter essa sensação do 360 do Cidade de Deus, a gente teve todo o cuidado do mundo no Buscapé, né? Se você não me chamar para fazer a trilha, eu vou pegar o pessoal lá do Cidade de Deus e vou entrar na tua casa e vou quebrar tudo. Essa história é fantástica. A Cidade de Deus A Cidade de Deus